Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico Marvel pode se transformar em qualquer coisa! Nossa, o transforma! Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim! Venha, venha! Ei! Ei, ei! Parem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbills. A gente vai fazer silêncio. Ah, chupou! Ah, não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando, só que vamos ter que ficar bem quietinhos. Ah, desculpa! Aqui! Aqui, eu tô livre! Passa! Ah! Não! Morpho, vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa, essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Opa! Ufa! Morpho, vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morpho, me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morpho brinca de bombolê! De novo, não! Morpho, quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Eu trouxe um presente por terem feito o silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Morpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho, morfe agora em uma bala de pular! Morpho, morfa! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Morpho, morfão! Oh, gracioso! Desculpa, Morpho! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho, morfe em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! Morpho! Morpho, morro! Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar, então! O Orphal vai estragar o bolo do papai. Temos que pegar de volta. Morphal, Morph não roubou. Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico. Morphal, Morphal! Já é a terceira vez hoje! Desculpe! Morphal, pegue o bolo! Muito bem, Morphal! Você salvou o bolo. Depois trazemos um pedaço pra você, senhor Vanderbils. Ei! Cadê o bolho do Orphal? Esse bolo é pra você, papai. Ah, obrigado. Tomara que não tenha dado muito trabalho. Nenhum trabalho, papai. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Mila! Tô aqui, Morphal. Mila! Quero que vire um urso grande e assustador. Ah, Morphal não gosta disso. Vai ser bem legal, Morphal. Anda logo! Ah, tá bom, Mila! Beleza, Morphal. Hoje vai ser um dia de travessuras. Ah! Ah, quer dizer, um dia mágico. Tá bom, Mila. Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morphal. Morphal? Morphal! Um urso! Oi, Mila e Morphal. Essa é uma transformação nova? É, sim, pode crer. Morphal, ruge. Vai! Por ali, Morphal. Olha, é a April. Vamos lá. April, o que aconteceu? Mila, mas você não tava aqui com o Morphal? Eu e o Morphal? Ai, só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho. A Mila do mal! Só existe um jeito de parar ela. Ah! Ah! Bom, Morphal, sai de perto dela. Eu sou a verdadeira Mila. Não. Eu sou. Já sei. Não, eu sou a verdadeira Mila. Não, eu sou. O que que é isso? Morphal, eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles. Não, Morphal. Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí. Morphal não sabe o que fazer. Não foi isso que eu te pedi. Você não entendeu nada. Mila verdadeira? Sim. Fiquei tão preocupada com você. Morphal não sabe o que fazer. Morphal, eu quero que vire um helicóptero. Morphal, eu quero que vire um helicóptero. Nem pensar. Não! Você tá seguro, Morphal? Morphal ama, Mila! Olá, Mila e Morphal. Oi, tia Augustine. Um presente pra tia. A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas. Ai, esse colar é maravilhoso. Ai, obrigada. Muito bem, vocês querem um bolo? Morphal gosta muito de bolo. Ah, o meu colar desapareceu. Relaxa, tia Augustine. A gente vai achar ele. Ah! Esse é um caso pra detetive Mila. Aham! A primeira pista. Ah, um papel de bala. Como vamos achar o colar? Já sei. Morphal, eu quero que vire um cão farejador. Agora segue o cheiro dessa bala. Mandou bem, Morphal. Achou mais um papel. O que houve, Morphal? Não tem mais papel de bola. Deve ter alguma outra pista por aqui. Aham! A segunda pista. Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar. Foi o coelhinho. Não, seu bobo. Os bandidos. Isso deve valer uma fortuna. Devolve isso agora. O colar da tia Augustine. Vamos dar um fora daqui. Como poeira. Aí! Voltem já aqui. Morphal, vire uma asa delta. Ali estão eles. Os bandidos são rápidos. Morphal, pouse ali em cima. Morphal, eu quero que vire uma aranha. Morphal, já toma. Se prepara para lançar uma grande teia entre os prédios. Agora, Morphal! Se prepara para lançar uma parte. Conseguimos! Bom trabalho, detetive Miller e Morphal. Pegaram os ladrões do colar. É o meu colar! Pode deixar comigo. Obrigada. Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna. Winston, o Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado. Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah, pode até ter sido feito de plástico, mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram. Obrigada. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Morpho! Morpho! Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morphinho! Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Morpho! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho! Morpho não alcança! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Morpho! Morpho! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Não! Pois então! Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Oi, Mila e... Morpho! Parece que eu estou muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes aos seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morfe em um grande caminhão vermelho! Hmm... Acho que o trator deve ser do... Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Hã? Mas... Mas isso é... Desculpe, policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpa! Eu não vi vocês aí! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! Hum... O trator eu acho que pertence ao... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! E o que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Olá! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Ah, então... Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho, eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer um robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Hã? Hã? Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Morpho! Morpho! Mila! Winston! Mila! Morpho! Eu quero que vire um triceratopo e venha salvar a gente! Morpho! 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 Transforma! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Morpho! 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 Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os peixinhos mágicos! Hoje aprendemos sobre a segurança contra incêndios na escola! Uh! Legal! Boa sacada, Morpho! Agora a gente pode ajudar se tiver um incêndio! Fumaça! Morpho! Eu sei como apagar esse fogo! Senhor Vanderbilt! O senhor está bem? O Morpho e eu vimos fumaça! Claro! É que eu estava fazendo um churrasco! Ai, desculpa, senhor Vanderbilt! É como eles dizem! A segurança vem primeiro! É! Sim! E a fome vem depois! Fiquem alerta! Caso alguém precise de ajuda, Morpho! Tá bom! Que cheiro de fumaça! É ali! Morpho! Nós vamos precisar de um caminhão de bombeiros bem grande dessa vez! Tá bom, Mila! Por aqui, Morpho! Vamos usar a sua mangueira pra apagar o fogo! Senhor Vanderbilt! O que o senhor está fazendo aqui? Será que não se pode fazer um churrasco em paz por aqui? Eu só não! Foi mal! Mas é melhor prevenir que remediar! Não tem nada pra prevenir! Até que enfim! Ninguém vai incomodar aqui! Então, que o churrasco comece! Fogo! 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 Dessa vez é um incêndio de verdade! Ele e Morpho! Que coisa boa ver vocês! Parque! Alguém salva o Parque! Morpho! Eu quero que vire um caminhão com caçamba pra gente apagar aquele fogo! Rápido! Pega um montão de areia! Ótima ideia, Mila! Agora joga ela no fogo! Ah, bom trabalho, Mila e Morpho! Obrigada, Bombeira Stance! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Uau! Demais! Ah, o que é isso? É meu drone novo! Ele é o máximo, George! Valeu! É o melhor drone de todos! Eu quero esse drone! Ah! Ah! O meu drone! Estou andando sozinho! Vamos lá! Ai! É difícil controlar essa coisa! Ah! Outro dia agradável em Porto Mágico! Ah! Ah! O que que tá acontecendo? Ah! Eu vou parar esse negócio! Ah! 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 Como controla esse negócio? Ah! Alguém me ajuda! Ah! Ah! Fica frio, policial Freezy! Ah! A gente vai te salvar! Rápido, Morco! Vire um caminhão de bombeiros! Tudo bem, policial Freezy! Segura a minha mão! Obrigado, pessoal! Que negócio é esse aí? É o meu drone novo! Mas tá voando sozinho! Ele não tá voando sozinho ou nada! O Winston tá controlando ele! Olhem! Para! Seu drone idiota! Atrás dele! O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Morphle, vire um guindaste! Morphle, transforma! Puxa o ônibus pra um lugar seguro! Andou bem, Morphle! Ufa! Obrigada, pessoal! Ai! Foi por pouco! O drone! Atrás dele! Volta aqui agora! Ai! Para! Não! Por favor! Temos que pegar o controle remoto! E eu já sei como! Morphle, vire um helicóptero! Funciona! Ai, coisa inútil! Pare de mexer, Morphle! Morphle, tá tentando! Obrigada! Rápido, Mila! Mandou bem, Mila! É tudo seu, George! É assim que se controla o drone! Mandou ver! Todo dia é um dia mágico, com os bichinhos mágicos! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morphle! Morphle, vire um ônibus! Hã? Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista extensa também! Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí, zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal! Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morphle! Vire um ônibus! Morphle, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Swiss? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morphle, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morphle, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? É o mini guiandaste! Temos que pegar o rai encolhedor! Atrás desses bandidos, Morphle! Entregue no rai encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morphle! Ei! O que está acontecendo? Morphle! Morphle, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morphle! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Olha, Morphle! Tudo perdeu a cor! Já sei, Morpho! Morphe em um pincel de tinta mágico! Morpho, a grama não é azul, é verde! Morpho, a grama não é azul, é verde! Ótimo, Morpho! Caramba, presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que tá roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você tá aí, Cron? Tava procurando você! A cidade tá cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar a Cron a pintar tudo de novo com suas cores originais! Hahahaha! Bom, é... parece que a senhora estava certa! Hahahaha! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Cron trabalharam muito bem juntos! Uau! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Hihihi! Oi! Hahahaha! Morpho e Mila, os super-heróis! Orpho também quer brincar! Hã? Orpho? O que você tá fazendo? Hã? 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 Uniforme de Herói Orpho! Hahahaha! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia... Mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho! Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar... Vai! Orpho! Peraí! Ha! 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 Hã? Wee! Ha! 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 Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! Uhul! A gente tá vencendo, Morpho! Viva! Morpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morf! Morpho, morf! Morpho, pode acanxado! Morpho, também já! Mila venceu? Eu acho que foi um empate Aval não venceu? Todos nós vencemos Não importa quem venceu O que realmente conta é que nos divertimos Todos os dias são mágicos Com um pet mágico Ou com dois Vamos fazer um dia mágico Morpho, morfe por favor em mim Viva! Agora vista essas roupas E vamos enganar o papai e os nossos amigos Ah Morpho, você está igualzinho a mim Morpho é Mila É você Mila, não vi você descendo Deve ser porque eu ainda estou aqui Ah é, então você deve ser o Morpho Oi Mila Você e o Morpho querem brincar? A Morpho não está Mas Mila brinca Legal, vamos lá Oi Mila Oi Quer brincar de que Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras Pega, pega É, legal Está com você Peguei Uou Espera um pouco Você não é a Mila É o Morpho Olhe O Morpho não está aqui Então podemos roubar os brinquedos Ótima ideia Ei, é nossa bola O quê? Obrigado pelo bambolê Devolve Mila Mila Ei, isso não é legal O que está acontecendo? Me coloca no chão Existem duas Milas Ei Volta aqui Morpho Você se divertiu sendo eu? Haha, sim Mas Morpho gosta mais de ser Morpho Todos os dias são mágicos com pet mágico Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu É uma estrela cadente? Dá uma olhada Se você fizer um pedido pra ela Esse pedido se realiza As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos? Morpho pegar estrela e fazer pedidos Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente Tipo... O topo da montanha Morpho se transforma numa super roupa Morpho se transforma Morpho, mais rápido Pegar estrela primeiro Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa Morpho, melhor é o atalho O Morpho tá indo pro lugar errado Morpho venceu Essa montanha é um vulcão Você precisa sair daí agora Orphal, pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo Orphal, não! Pegamos você, Orphal Orphal queria pegar uma estrela As estrelas estão muito mais longe do que parece Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos Todos juntos? Orphal, se transforme numa casa voadora mágica Orphal, transforma! Nossa, olha essa estrela! E essa outra? Orphal pegou estrela! Orphal, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos? Isso! Vamos nessa! Morphal, Orphal, fechem os olhos e façam um pedido Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam, não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Quem se escondeu, se escondeu Já estamos chegando Me carregue Eu tive uma ideia melhor Vamos roubar aquela bicicleta Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila Mas eu não consigo achar o Morphal Tá vendo ele em algum lugar? Não Ele se escondeu muito bem Morphal! Morphal! Vamos, você já pode sair do esconderijo Ah! Tive uma ideia Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphals Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morphal! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morphal na cidade toda Que legal! Eu sou um super-herói Achei o Morphal! Mas os bandidos pegaram ele Opa! Morphal! Para! A fonte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morphal! Morphem um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! O que tá acontecendo? Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morphal não é helicóptero de bandido! Rápido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas pra fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morphal! Entre aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morphal vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oi, coisinha fofa! É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador! Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes! Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morphal! Viva! Mila! Morphal! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes! Hã? Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta! Morphal! Morphe agora em um super-herói! Ai, ai, ai! Olha que lindo, Barque! Não, 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 não! Ah, não! Ah, não! Não! Devolvam o raio, bandidos! Eu acho que não, viu? Yorne, atire neles! Ai, ai, ai! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Ah! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Não, vocês estão muito pequenininhos Mas seguem sendo grandes animais Se afastem O que é isso, policial Freezer? É um aparelho de troca de corpo E eu tenho que guardar bem nele antes que cause um caos Opa! Desculpa aí, April Eu tenho bigode? Essa não Eles trocaram de corpo Essa é a April Oi, Morpho E esse é o policial Freezer Oi, Morpho Peraí, como assim? Não! Me ponha no chão Eu quero todo sorvete Policial Freezer, me ajuda Foi mal, eu sou a April Mila, faz a gente voltar ao normal Mas não tem mais bateria Precisa ser carregado pra fazer vocês voltarem ao normal Não se preocupe, eu vou dar um jeito Ponha um caminhão de sorvete no chão Não vamos obedecer as ordens de uma pirralha Não na minha cidade Não sejam perversos, bandidos perversos Relaxa, Freeze Rápido, Morpho Vire um caminhão com caçamba Vamos pegar os sorvetes, Morpho Pra frente Espera pra trás Um pouco pra direita Um pouco pra esquerda Solta o caminhão Vamos pegar um pouco de sorvete Parei Rápido, Morpho Eu quero que vire um super-herói Pega aquele caminhão A gente tá indo, Geraldo Rápido, Morpho Estamos perto Obrigado, Mila e Morpho Pronto Eu peguei todo o sorvete Não na minha cidade Vamos pegar eles Peraí Eu não alcanço os pedaços E eu não posso dirigir A gente pega eles, Morpho Eu quero que vire um dragão Morpho Transforma Subam, galera Cuspa fogo, Morpho Já carregou Ufa Sou eu de novo Bem melhor E vocês três vão pra cadeia Obrigado por salvarem a vida E os meus sorvetes Não foi nada Todo dia é um dia mágico Com os bichinhos mágicos Feliz aniversário, Morpho Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo Especialmente pra você Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa E nem de sorvete vermelho, tio Iorn Eu quero sorvete roxo E tem que ser agora Eu tenho um plano, Winston Vamos roubar o caminhão de sorvete E fazer sorvetes roxos pra gente Meu caminhão de sorvete Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho, transforma! Eles estão ali Essa não Ficamos presos Morpho, vire uma... super roupa Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo Vamos dar uma festa só nossa E convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo Isso... Não... É roxo! O sorvete se foi Não chora Vire mãos magnéticas Pra conseguirmos puxar o caminhão de volta Morpho, transforma! Mudança de planos Corra! Eles estão fugindo Morpho, vire um... Brachiosauro pra pegar eles Brachio, braco, braço, bravo, brachio... Tá bom, transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo Porque eu não fui convidado pra festa do Morpho Winston, foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito Deve ter se sentido excluído Aí, eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão Feliz aniversário, Morpho! Ega! E aí, Mila e Morpho? Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque Cuidem bem da loja de pets mágicos Enquanto a gente estiver fora Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo E usar o bandido móvel Para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo Sairão por este tubo Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Ah! Ih! Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo E estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah! Ah! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande Para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos Antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Ah! Cuidado, Morpho! Ah! 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 Vamos pegá-los! Ah! Ah! Mila! Morpho morfa! Uh! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Muito bem, Morpho! Ah! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Avião não voa! Ah! Atmo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Atmo, crie agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura a Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Morpho! Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Morpho! Isso não tá alto o bastante. O Morpho não vai me escutar. Preciso pensar em outro jeito. Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete. Não, papai. O Morpho, ele adora sorvete. Com certeza ele vai passar lá pra pegar um. Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade. Todos os dias são mágicos com... Um pet mágico! O lado são a rosa! Tema! Na esos e... Tema! Tema! Tema!